Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as minhas florações das minhas falenopes. A pedido de muitas pessoas que estão pedindo para mostrar todas elas, já estão abertas, eu vou mostrar para vocês todas elas abertas hoje. Então, hoje o vídeo é só mesmo para exibir as florações que eu tenho aqui, né gente? Porque a gente é assim, né? A gente cultiva essas lindezas e quer exibir cada uma. Então, essa aqui é uma linda que abriu, olha. Essa aqui eu acho que eu nem tinha mostrado para vocês. Eu achei que era a Magic Art, mas não é, tá vendo? Pode ser uma variação dela, mas não é a Magic Art. Linda, né? Maravilhosa. Eu ainda tenho plantas para se abrirem, tá vendo, gente? A gente ainda tem haste se formando ainda, olha. Olha, essa aqui está com duas hastes e está se formando. Mas hoje vamos focar nas flores, né? Essa aqui está linda, maravilhosa. Olha essa cor, gente. Que encanto. Essas que eu estou mostrando aqui estão nessa treliça aqui, a última treliça que eu fiz, né? Cultivadas com pedras britas, outras com pedras brancas e isopor, mas na semi-hidroponia, tá, gente? Com o vaso, sem furar o vaso na lateral. Então, essa aqui está linda, olha. Muitos botões ainda para abrir. Essa aqui, maravilhosa. Essa planta está florida desde janeiro. Olha só, gente, ela não para. Ela vai continuando aqui, olha. É uma plantinha muito florífera, é uma mini. Ela não chega a ser uma mini, né? Que ela está ali na classe das mid. Vocês estão ouvindo os pardais aí, gente? Não tem gente gravar sem eles, né? Aqui, essa aqui, amarelinha, ainda tem duas hastes aqui, olha, para abrir, tá vendo? Vai ficar linda, né? Aqui tem essa, que eu não sei falar que cor que é. Uma estriada, parece uma cor de telha. Sabe? Olha, que linda aqui é. Maravilhosa. Essa aqui também é outra que está tão velha aqui, que ela está dando até aquelas pintinhas pretas, gente. De tanto tempo que ela está florida. E ela também está com outra haste aqui, que já está começando a se abrir, olha aqui. Quando ela abre, ela é bem escura. Tá vendo? A haste linda aqui, se abrindo. Aqui está aquela rosa maravilhosa, que eu amo essa planta. Eu acho a cor dela maravilhosa. Ela está com duas hastes, olha só. Olha, essa ali e essa aqui. Duas hastes lindas. Maravilhosa essa. Aqui tem aquela, né, gente? Que não acaba nunca. Porque ela continua aqui. Quando a gente pensa que está acabando. Essa floração aqui, é impressionante o tamanho dessa haste. Ela já está com mais de metro, gente. O tamanho dela. Eu falei que eu vou, sem acabar esses botões aqui agora, eu vou cortar. Para dar um descanso para a planta. Mas ela está super bem, olha. Está aqui com poeira, mas está bem durinha. Toda durinha. Essa folha aqui, eu já comprei com ela enroladinha, tá? Então, ela está toda firme. Mas, eu vou cortar para dar um descanso para ela, né, gente? Para a planta descansar. Emitir mais raízes. Mas ela é bem linda, olha. E ela tem um leve perfume pela manhã. Um leve perfume, tá, gente? Não é aquela planta perfumada, não. Ela tem um leve cheirinho pela manhã. Um levezinho perfume. Mas ela é bem linda. Eu gosto dela. Acho linda a cor dela. Com essas pintinhas, né? Parece sardinhas. Eu acho bem bonitinha. Aqui, tem essa rosa. Está vendo? Essa rosa aqui é linda, olha. Aqui, olha. Maravilhosa estriada. Eu sou apaixonada nas rosas. Aqui, eu fui jogar um adubo e acabei deixando cair aqui, tá vendo? Acabou estragando essa pétala. Essa planta veio com poucas flores e ainda abortou bastante. Ela é aquela planta lá do site Comprar Orquídeo que eu já falei para vocês. Então, lindas, maravilhosas. Essa é a treliça, essa é a treliça ali, né? Aquela última treliça que eu fiz. Agora, eu vou mostrar para vocês o que tem florido aqui na treliça de dentro aqui. Que é a treliça verde. Gente, é tanta planta, né? Eu não tenho tantas plantas assim, mas como elas ficam espalhadas, né? Então, essa branca aqui, olha. É linda. Ela é uma midi também. Ela não é grandona, tá vendo? Eu amo as brancas. Gente, qual que a gente não ama, né? Na verdade, a gente ama todas, né? Olha a cor dessa, gente. Olha essa coloração. Não sei se o clarão do plástico estou deixando mostrar. Deixa eu assinar. Olha. Olha que linda, gente. Linda, né? A cor dessa planta. Olha, ela parece que brilha. Aqui tem ainda botões dela, tá vendo? Maravilhosa. Aqui tem uma branca gigante. Gente, olha o tamanho dessa flor. Olha só isso. Olha aqui. Estou tentando mostrar assim. Vou tirar essa pétala aqui. Ai. Gente, olha. Ela é gigante, essa flor. Olha aqui o botão se abrindo para vocês terem noção do tamanho que é. Ela é muito grande. É branca também. Linda. Interessante, gente, que essa planta é branca. Mas olha a planta, olha. A planta tem coloração. Geralmente as brancas não tem, né? Mas essa aqui tem. Eu achei que ela seria rosa. Olha. Ela tem coloração, pigmentação nas folhas. Mas é branca. Achei interessante esse fato, né? Olha só. Então nem sempre as que não tem pigmento é branca, né? Aqui tem outra rosa estriada, só que é outro tom, né? Eu já até falei sobre esses tons de estriado que saiu aqui. Olha só. Porque às vezes, gente, aqui outra rosa. Linda, né? Maravilhosa. Está se abrindo outro tom de rosa aqui. Gente, eu tenho um problema sério. Onde eu vejo uma rosa, eu compro. As minhas filhas falam que eu compro só as rosas. Mas é a cor, sei lá, que eu acho mais, que me chama mais atenção. Aqui abriu essa amarela, assim, aqui. Às vezes eu falo aqui abriu, é porque tem plantas que a gente compra sem flor. Então quando abre, a gente nem sabia a coloração. Olha essa. Ela é bem diferente. Ela é amarela com esse vinho. Está vendo? O miolo, o labilo rosa aqui. Achei bem bonitinho também. Aqui abriu outra. Também. Está vendo? O labelinho aqui bem, bem pink. Quase vermelho, mas não é vermelho. É pink mesmo. Olha a coloração dessa planta, gente. Como que Deus é maravilhoso nessas belezuras que ele cria para a nossa alegria, né? Olha só. Todas essas plantas, eu fico olhando aqui, gente, elas são um reflexo do nosso criador, né? Olha só que linda. Olha a coloração dessa planta, gente. Essa aqui é um laranja, tipo cor de abóbora. É, cor de abóbora. Está vendo? É muito linda, né? Então o nosso criador, ele é muito maravilhoso em nos proporcionar isso, né? Às vezes a gente nem merece tanto, né? Mas ele faz isso por amor a cada um de nós, né, gente? Aí aqui agora eu vou mostrar as do cachepô. Hoje o vídeo é só de exibição de flores, tá, gente? Olha só. Não vou falar sobre cutinho, sobre nada. Só mesmo sobre... Só mostrar elas. Essa aqui... Ela veio com mais florações, mas caiu bastante botões, gente. Aqui uma outra amarela, é um outro tom. Está vendo? Eu vejo pessoal falando que ela é um pai, mas eu não sei se é. Porque assim, gente, identificação de planta para mim é um problema, tá? Para mim é tudo falenopse e pronto. Olha só. Linda, né? E ela ainda está com botões para abrir e deu essas bifurcações aqui. Gente, minhas plantas deram bastante bifurcações. Eu fiquei muito apaixonada nessas bifurcações. Essa aqui é uma Big Leap. Está vendo? Ela é linda. Ela está com uma cascata aqui, ó. Deixa eu te mostrar de longe. Está vendo? Uma cascata de Big Leap aqui. Deu bastante flor. Ainda tem um botão para abrir aqui ainda, olha. Está vendo? Essa aqui é uma branca gigante também. Olha esse branco, gente. Esse branco aqui é um branco tão branco, olha. Ela deu um problema na arte. Eu cortei o ápice dela e ela bifurcou. E ainda me deu florzinha e tem mais botões para abrir. Está vendo? Essa aqui não se abriu ainda, né? Provavelmente vai ser um vinho, eu não sei. Esse cachepô aqui, está vendo? Essa aqui, essa planta aqui é especial porque foi a minha mãe que me deu. Olha só, gente. A minha mãe ganhou essa planta no dia das mães, mas ela ama a flor quando chega, mas ela não sabe cuidar. Então, ela me deu. Ela falou, leva e cuida porque você sabe cuidar e ela vai se desenvolver. Olha quantas florações. Olha aí. Está vendo? Muito linda, né? Veio também com bastante bifurcações. Deu aqui bastante não, né, gente? Tô três bifurcações aqui. Mas para mim já é ótimo porque antes eu nem via bifurcações nas minhas flores, nas minhas plantas. Era difícil até mesmo emitir ácido, então eu tô muito feliz com tanta floração. Eu nunca tive tanta floração assim, tá, gente? Aqui no meu cultivo. Mas, como eu já falei antes, é um tempo de cultivo para isso acontecer, tá? Não é que a gente vai comprar planta hoje e amanhã vai estar tudo florido, não. Leva um tempinho, tá, gente? Levou bastante tempo até eu pegar o jeito com elas. E agora elas me respondem dessa forma. Olha a coloração dessa menina aqui, gente. Essa aqui é uma outra. Ela não é rosa. Essa aqui é um... É tipo um coral. Gente, é muito linda. Olha esse labelo dela aqui, coisa mais linda. O labelo dela é laranja, olha. Muito linda, apaixonada nessa. Aqui ainda tem uma haste. Ainda tem algumas hastes aqui por se abrir. Aqui tem essa cascata linda aqui, olha. Tá vendo? Olha só, gente. Coisa mais linda. Quantas flores nessa haste, tá vendo? Então, as minhas plantas vieram bastante floração. Esse ano eu fiquei bem feliz. Olha só essa aqui. Essa é outra, tá? Olha só. Elas são bem parecidas, mas não são iguais, tá, gente? Quem cultiva vê a diferença. Porque tem... Igual meu marido primeiro, ele fala assim. Ah, essa aí você já tem. Essa aí é igual àquela que você já tem. Mas não é, olha. É diferente, tá vendo? Só a gente que ama cultivo, que sabe que... A gente vê, bate o olho nela e se fala. Não, eu tenho uma parecida, mas é diferente. Essa aqui é uma vinho. Ela tem uma formação toda... Eu falei que ela é bagunçada. Ela não dá uma pétala redondinha, tá vendo? Olha como que ela é. Mas é linda assim mesmo, né? Eu acho linda. É um vinho bem escuro. No celular tá mostrando mais claro. Parece um rosa, né? Mas ela é bem vinho. E tá com... Essa é aquela que deu aquele carocinho que nós não sabíamos o que era. Ela tá com três hastes. Tá com essa. Aquela ali é uma haste que tá no bebê, no cake, que saiu lá atrás. E essa é a haste. A segunda haste da planta mãe. Tá linda, né? Olha. Muito linda. Então, aqui, as treliças aqui de baixo. Tá assim. Olha, gente. Que coisa mais linda. Olha só. Tá vendo? Mas não acabou ainda não, gente. Ainda tem mais. Eu ainda tenho mais pra mostrar. Aqui, eu tenho essa treliça aqui. Que eu vou mostrar uma por uma pra vocês. Essa aqui, olha. É linda. Olha só. Gente, olha a diferença das Doritenopsis pela Solenopsis, né? Eu mostrei a Solenopsis pra vocês. E vocês veem que as pétalas não são assim, olha. Redondas, bem formadas. Olha como que é diferente. Essa é uma Doritenopsis, olha. Tá cultivada aqui no vaso de barro. Tá vendo? Linda. Maravilhosa. Essa planta aqui. Essa planta aqui, eu tenho ela há... Ah, eu tenho essa planta há mais de seis anos. E ela é uma floração gigante. Gente, ela deu muitos botões. Olha aqui. Deu bifurcações. Olha a altura dessa haste. Olha a grossura dessa haste, gente. Olha a altura que ela ficou. Dá pra ver. Ainda tem botões abortados aqui, olha. Tá vendo? Então, tá muito alto. Tô mostrando pra cima porque tá alto, tá, gente? Mas a flor dela é muito gigante. Quando abrir, eu vou estar mostrando pra vocês. Essa planta é maravilhosa. E as pétalas dela é bem formada também. Quando abrir, eu vou mostrar pra vocês. Não sei se eu... Não acho que é uma Doritenopsis. Não sei. Ela tem uma folha bem diferente, bem dura. Igual as Doritas. Mas eu não vou afirmar que é porque eu não tenho certeza. Essa aqui é uma mini. Olha só, gente. A coloração dessa mini. Eu já mostrei, né? Ela. Mas eu tô mostrando... Hoje eu tô mostrando todas as minhas colorações. E não vou deixar de mostrar nenhuma, né? Olha só. Que linda ela. A coloração dela. É muito linda. Tá com duas hastes. A outra tá começando a se abrir aqui, olha. Tá vendo? A outra haste. Gente, muitos botões, tá? Tá aqui debaixo. Olha quantos botões ainda tem pra se abrir. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem as duas hastes. Essa aqui é uma haste e essa é outra haste. Olha quantos botões. Pra se abrirem ainda. A minha chinele, ontem eu fiz um vídeo, né? Falando sobre ela. Tá linda, maravilhosa aqui. Aqui eu tenho essa cascata de cor rosa, gente. Essa é a minha paixão. Olha só isso. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Linda demais, né? Ela também é uma planta bem grande, olha. Tá vendo? Não é uma dorita, tá, gente? Olha aqui o vegetal dela. Tá plantada aqui na semi-hidroponia. Olha como que tá grande. Deixa eu mostrar assim pra vocês terem noção do tamanho desse cacho de flor. Olha só. Eu não contei as flores, mas é bastante flor. Ela veio com duas bifurcações, tá vendo? E todas as bifurcações com bastante floração. Então tá maravilhosa. Essa aqui é uma outra dorita enops, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá linda. A cor dessa planta é muito linda e ela é big lip, tá vendo? Essa tá plantada aqui no cachepô de... No cachepô de... Cerâmica de barro também, né? E tem bastante floração. Ela deu bastante bifurcações e todas as bifurcações deram bastante floração. Aqui abortou bastante, gente, ó. As flores não é que elas abortaram. Elas murcharam, né? Depois que abriu. Senão teria muito mais flores. Mas... Perdi muita flor aqui. Por causa... Eu acredito que seja por causa do calor excessivo. Mesmo assim, com medo de ser tripse, eu tô batendo remédio nela toda semana. Até nas flores, porque se for tripse, né? Não sei. Eu não conheço. Não vi ainda. Essa aqui também é uma dorita. Olha a formação dela. Essa aqui deu bifurcações, mas ela deu um cacho bem embolado, tá vendo? Eu acho que a forma que eu tutorei, né? Ficou assim. Mas tá maravilhosa mesmo assim, né, gente? Olha só a cor dessa menina. Eu amei essa cor. Essas doritenops que eu tô mostrando aqui, todas três, eu comprei no Orquidário Fogaça sem identificação, porque elas estavam em astos. E não saiu nenhuma igual e ainda veio uma Big Leap. Então, eu fiquei feliz demais, né? Aqui tem uma dálmata que tá cheia de botões aqui ainda por se abrir. Tá vendo? Ela deu bifurcações. Bastante bifurcações aqui. Olha só que linda, gente. Meu filho me deu essa planta. Ela tinha duas hastes, mas não tinha nenhuma bifurcação. Agora, esse ano, ela veio com... Essa haste aqui, que nem começou a se abrir ainda. E essa aqui, que tá assim. Esse encanto de botões aqui, olha. Olha, que coisa mais linda, gente. É muitos botões, né? Então, tá maravilhosa. Linda, linda, linda. Essas aqui, eu mostrei ela ontem. E essa pequenininha aqui, que é a coisa mais fofa. Olha só, gente. Que bonitinha. Já mostrei elas também em vídeo. Eu já mostrei todas, né, gente? Mas hoje eu tô fazendo um tour aqui. Mostrando todas as minhas. Essa aqui é uma pintadinha aqui. É uma mini. Caiu os botões. Caiu as flores já. E tá aqui dois botõezinhos pra você abrir ainda. Então, tá aqui assim. Eu vou mostrar pra vocês a que tem ali na... Na minha mesa. Que ainda não acabou, tá, gente? Ainda não acabou. As florações esse ano veio assim. Hum, essa coisa espetacular. Tô apaixonada. Meu quintal tá a coisa mais linda do mundo. Eu vou mostrar pra vocês a que tá na mesa agora. Gente, essa floração aqui, elas não são minhas, né? Porque eu falo que não são minhas assim. Não é do meu cultivo. Eu comprei florida, tá? Então, essa aqui é uma Big Leap. Que eu mostrei pra vocês quando eu comprei ela. Eu achei no supermercado. Paguei R$29,00 nessa planta. Gente, olha que linda. É uma florzinha média. Não é grande, muito grande. Já tá passando a floração. Mas tá aqui ainda linda, olha. Esse labelo que vocês estão vendo aí. Ele é lilás. É bem lindinho. Esse branco, bem branco com esse labelo lilás. Tá vendo? Então, essa floração, eu comprei ela florida no supermercado. Então, não é uma floração aqui do meu cultivo, tá? Eu não vou falar pra vocês. Ah, essa aqui eu cultivei. Não, eu não falo isso, não. Eu mostro pra vocês a realidade. Todas as outras que eu mostrei é do meu cultivo. Mas essa não. Essa aqui também não é do meu cultivo, olha. Tem uma cor bem bonita. A meia cor dessa planta. Comprei também uma. Já falei sobre ela e mostrei, né? Já tá passando também a floração. Vou cortar. A gente vai fazer o replante delas juntas. Ela... Eu comprei também por R$29,00. Essa aqui é uma dorita. Olha só. É uma dorita inopsis. Ela tá assim com as pétalas meia bagunçada, gente. Porque veio na caixa e amassou. Essas plantas se abriram dentro da caixa. Quem me acompanha e viu o vídeo. Que eu mostrei que elas abriram algumas florações dentro das caixas. E as florações que abriram ficaram assim. Por causa, né? De tá amassada dentro da caixa. Então, tá aqui. Com bastante bifurcações. Mas eu não cortei as hastas. A planta tá super bem aqui, ó. Bem firme. Eu não vou cortar. Se continuar assim. Agora, se eu ver que murchar. Aí eu corto, gente. Então, eu comprei essa. Eu comprei três doritas, né? Essa aqui veio sem... Não abriu nenhuma florzinha. Tô aqui esperando ver se ela abriu alguma pra gente ver a cor. Mas ela não abriu ainda. Ela nem formou os botões. Essa aqui veio também da caixa. Com algumas flores abertas. Por isso tem uma florita de costas. Tá vendo? Aberta. Olha só. Essa também é muito linda. Não é uma floração minha. Porque quando veio, né? Já tava com essa haste. Gente, olha a bifurcação dessa haste. Que coisa mais linda. Olha só. Por isso que eu amo as doritas. As florenopes também bifurcam, tá, gente? Igual essas aqui. Tá bifurcado. Olha. Eu comprei isso pra mercado. Olha só. Se bem cultivadas, elas também bifurcam. Mas as doritas, elas além de bifurcarem as flores delas duram bastante. E elas bifurcam mais. Olha só a cor dessa aqui. Que linda. Tem essa branquinha aqui também que tá passando a floração. Tá acabando já. Vou cortar a haste dela pra descansar. Eu corto, tá, gente? Eu corto embaixo. Eu não deixo haste. Eu gosto de ver a floração no próximo ano com o cacho enorme. Eu gosto de ver ela vindo com tudo. Então, eu corto. Eu não deixo haste pra bifurcar, tá? Não deixo. Aproveitando que eu tô mostrando florações, vou mostrar aqui a minha lindinha aqui. A minha vandinha. Já mostrei ela também, né? Mas tá linda aqui ainda. Ali tem a minha encíclica cordígera. Olha só que linda. Ela é muito linda. Eu comprei essa aí na exposição que teve em venda nova do imigrante. Aqui. Hoje tá começando a abrir essa bonitinha aqui, ó. É uma catleia essa, tá, gente? Não é falenopsis, mas tô mostrando a floração, então vou mostrar, né? Olha só que linda. Ela não acabou de abrir ainda, tá? Olha só. O labelo dela parece que veio com defeitinho ou ela tá se abrindo. Não sei. Tá vendo? Mas é bem bonitinho. E é uma muda nova, né? Então, já abriu florzinho e tá ótimo. Eu mostrei essa aqui já, que é um... O pessoal identificou aí pra mim, falou que é um anosmo mesmo. É um anosmo álbum. Olha, gente. É branquinho, branquinho. Muito perfumada essa planta. Tá vendo? Muito perfumada. Linda, linda. Então, como eu tava falando... Deixa eu dar um giro aqui devagar, senão vocês vão ficar tontos, né? Eu gosto de... Nossa, meuitaca voando. Eu gosto de deixar as plantas pra que elas venham assim, tá, gente? Essas cascatas lindas assim. Se a gente deixar, se ela bifurca, mas... Dá flor? Dá. Mas vem menos floração, tá? Então, eu prefiro que elas venham com a floração total dela. Com a capacidade, com a carga total delas, né? Isso não acontece se a gente deixar ela bifurcar, né? Tem gente que deixa. Isso é uma coisa pessoal. Cada um faz com suas plantas aquilo que achar que é o melhor, tá, gente? Não tem uma regra, não. Então, cada um cultiva e faz o que achar melhor com suas plantas. Então, meu quintal tá assim. Esse encanto de floração. Deixa eu ver se eu consigo pegar tudo pra vocês verem. Tá um espetáculo, gente. Eu tô apaixonada. Olha só que coisa mais linda. Olha. Tá lindo demais, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Exibir pra vocês as minhas florações. Todas elas, né? Que a gente mostra, mas vai mostrando uma por uma. Mas hoje eu estou mostrando todas juntas. E como que tá aqui maravilhoso o meu quintal. Olha só. Que coisa mais linda. Então, muito obrigada a todos. Compartilha esse vídeo com quem gosta de plantas. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí seu joinha. Não se esqueça de se inscrever. Aqueles que não são inscritos, tá, gente? Se inscrevam aí. Não custa nada e ajuda muito, tá bom? Muito obrigado. E até o próximo vídeo.